Entre as barracas da calçada, lá estava Cícero. Ele teve o violão roubado há três meses, quando veio do Mato Grosso. Então será que vai chegar um violão pra mim aí, gente? Ah, vamos ver. Assim que sair a matéria, eu vou ficar torcendo pra isso. Se chegar um violão, vocês vão vir eu levantar dessa cama. Eu só peço a Deus Que a vida não esteja indiferente Que a morte não Não me encontre um dia Solitário, sem ter feito O que eu queria A música me emociona, a música, sabe? Boa reportagem pra vocês aí E bom descanso pro senhor aí Obrigada Falou, seu papo Tudo de bom E bom descanso pro senhor Obrigado.